Remexendo o meu velho baú, voltei ao passado Confesso um pouco de mim, ali estava guardado Cada coisa naquele baú tem a sua história Momentos de tristeza e angústias, alegria e vitórias Bem no fundo achei uma lembrança que há tempos não via Uma foto e um rosto bonito que pra mim sorria Meu velho, ali naquela foto chorei de emoção E senti um aperto no peito, um voz e um coração Meu pai, amigo e companheiro foi tudo pra mim No caráter, no valor da amizade, você está em mim Meu pai, meu herói, meu parceiro que muito me ensinou Você foi o meu exemplo de vida e é tudo que eu sou Aquele seu velho violão ainda tenho guardado E outras coisas do velho baú, lembranças do passado Cada coisa que ali está tem o seu valor Objetos que ele guardava com carinho e amor Meu pai, hoje pude sentir a dor da saudade Sem dizer que a tua ausência ainda dói de inverdade Meu velho, obrigado por tudo, você foi demais Onde esteja que Deus te abençoe e descanse em paz Meu pai, amigo e companheiro foi tudo pra mim Do caráter, no valor da amizade, você está em mim Meu pai, meu herói, meu parceiro que muito me ensinou Você foi o meu exemplo de vida e é tudo que eu sou Meu pai, meu herói, meu parceiro que muito me ensinou Você foi o meu exemplo de vida e é tudo que eu sou Do caráter, no valor da amizade E é tudo que eu sou